Olha, sobre o caso da criança de cinco meses lá de Trindade, nós estamos acompanhando esse caso, tá? Que morreu após tomar uma injeção com dipirona, isso lá em Trindade. A suspeita é de que um suposto erro de aplicação ali foi feito em uma unidade de pronto atendimento, é uma UPA ali da cidade. O secretário municipal de saúde de Trindade, Gustavo Queiroz, aceitou o nosso convite pra falar sobre essa apuração e o que tem sido feito por parte da administração pra evitar casos como esse. O secretário tá com a gente já, na linha? Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, bom dia a todos vocês ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, estamos aqui à disposição pra qualquer que você quer. Secretário, ontem, no começo da tarde, eu vi que o senhor mandou, né, junto com a secretaria, inclusive publicando a nota nas redes sociais, todos os prontuários de atendimento dos dias que essa criança foi, inclusive, recebida nessa unidade de saúde. Como que a secretaria tem administrado toda essa situação? Porque a gente tá falando de vários profissionais envolvidos, assim, no atendimento dessa criança, alguns profissionais, inclusive, continuam afastados até que esse caso seja esclarecido. Como tem sido feito esse trabalho, secretário? Olha, Fred, desde o primeiro momento em que nós ficamos sabendo e cientes de toda a situação, de todo o acontecimento, rapidamente, determinação do prefeito Mayden, nós instauramos uma sindicância interna de iniciativa com todos os funcionários ali que estavam envolvidos. Afastamos os servidores envolvidos e buscamos, estamos buscando informações e cooperação direta. Acionamos também, já em contato com a doutora Cárcia, delegada, titular do caso, a gente tá em contato. Nos colocamos a inteira disposição dela pra que tudo fosse oferecido e estaremos cooperando com todas as necessidades. Então, rapidamente, assim que foi solicitado por nós, nós já enviamos toda a documentação necessária que eles nos solicitaram com os pontuários, com o caderno de medicações, com os procedimentos, relação dos profissionais envolvidos. Então, sim, nós ficamos inteira à disposição da polícia civil pra que nós possamos resolver o caso. É só a inteira disposição de resolver esse caso. Pelo que o senhor apurou até agora, o que aconteceu? Muito se especula. Aplicaram a injeção nas costas da menina, essa injeção teria atingido os pulmões. Outra hora falam que a injeção não foi aplicada nas costas. O senhor que tem acesso a todas essas informações, o que o senhor soube até agora? E por que que essa menina chega até a unidade na sexta-feira, é mandada pra casa? Volta na unidade no domingo, é mandada pra casa? Volta na segunda-feira já pra morrer diante de todos esses profissionais que se mostraram completamente ineficazes pra resolver o problema dessa criança? Olha, sobre o local que foi aplicado, se essa foi a causa, eu não posso ter a propriedade pra dizer certamente. A gente precisa guardar o laudo do relatório do SVO e o laudo do ML pra gente ver realmente qual foi a causa. Se foi aplicado no local errado, se a aplicação que foi feita causou aquela ferida, o que realmente que aconteceu. Isso quem vai nos dizer é o laudo. Sobre a criança ter chegado na sexta-feira, ela, conforme os prontuários, ela foi caracterizada como uma paciente de baixa complexidade naquele momento. Ela chegou lá com ficha verde, são aqueles pacientes que recebem aqueles primeiros cuidados, não de urgência e emergência. Foram feitos os atendimentos médicos necessários naquele momento. Eles não conseguiram fazer a aplicação intravenosa, a criança estava muito agitada e tudo, e pediram autorização pra médica que poderia se aplicar de forma intramuscular e foi aplicado. Sobre as condutas médicas do tratamento, eu não posso falar pelos médicos, né? Isso é uma ética médica, mas a conduta do profissional. Por isso que nós instauramos essa sindicância pra apurar realmente se teve negligência, se teve falha, por que que aconteceu, por que que não teve o atendimento necessário isso? Nas oitivas que nós vamos estar fazendo a partir da próxima semana, com os profissionais, pra gente poder apurar esses fatos. E apareceram outros casos, né, secretário? A partir do momento da denúncia dessa situação com a Aisla, vem surgindo outros casos de um menino de 14 anos, que também teria morrido a família suspeita em decorrência de negligência ou de erro médico. Tem uma outra criança também, um menino. Esses casos que estão vindo à tona, o senhor também vai apurar esses outros casos? Olha, eu entendo que neste momento de comoção, que foi um momento muito de comoção e com o falecimento dessa criancinha da Aisla, outras famílias vão questionar realmente a ciência. Mas sobre especificar mesmo esses dois casos, vamos lá do caso do Charles, da criancinha de um ano e três meses, que faleceram lá há três meses na UPA. Ela chegou com um paciente de baixa complexidade, bicha verde, foi atendida, passaram os medicamentos necessários e orientado. Qualquer intercorrência voltaria para a unidade. Quando ela voltou para a unidade, ela já voltou em situação gravíssima, já foi direto para a sala vermelha. Ela teve uma parada cardíaca e infelizmente também faleceu. E o que nós fizemos, nós acionamos o sistema de verificação de óculos e enviamos para o SVO para que tenha um resultado. Nós não tivemos acesso ainda ao resultado do falecimento dessa criança. E sobre esse rapaz que faleceu, ontem eu tive alguns questionamentos sobre ele também, que eles fizeram a denúncia. É um paciente que chegou, ele teve um trauma, né? Caiu dentro do banheiro na casa. Ele chegou já de forma imediata para a sala vermelha. Ele já teve todos os cuidados necessários. A sala vermelha, para as pessoas que não entendem, é como se fosse uma UTI. Ele já teve todos os cuidados necessários, como entubação, exames de raruxi, genograma, etc. Como o caso era de alta complexidade, ele precisava enviar para o GOL, outro hospital da rede estadual, para que pudesse acompanhar de forma imediata. Nós colocamos o caso no complexo regulador do estado e no outro dia que saiu a vaga, nós enviamos uma ambulância paramentada, uma UTI móvel paramentada com profissionais e aparelhos prontos e nós levamos esse paciente, fizemos o transporte desse paciente. Ele sentiu de levar óbito no UBOL. Então, assim, são procedimentos que são adotados dentro do nosso hospital, dentro da nossa UPA, que nós fazemos para poder dar o tratamento necessário para as pessoas. Em nenhum momento nós vamos omitir atendimento, em nenhum momento a gente vai omitir informações para todo mundo.